Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Charles Oliveira e dessa vez trazendo uma dica pra você preciosa pra quem tem aparelhos com menos de 6GB de memória RAM, 4GB de RAM, 3GB apenas ou 2GB ou até 1GB de RAM, aqueles aparelhos mais antigos da Xiaomi essa dica que eu vou dar vai fazer com que seu aparelho fique mais fluido, ele vai trabalhar menos, vai forçar menos a sua memória e vai aí também melhorar o desempenho na questão dos seus jogos lembrando que o jogo realmente força bastante a memória RAM do aparelho e vários aplicativos abertos e segundo plano também então é dica simples, você rolando aqui pro lado, você tem, como vocês podem ver aqui, vamos aqui reativar a função para depois ativar, para vocês entenderem aqui o que foi feito, tá gente, só para vocês entenderem aqui o que foi feito nessa questão vamos voltar aqui, todo mundo que tem o celular da Xiaomi que já foi atualizado, olha só, esse aparelho aqui, ele foi atualizado com a MIUI 13.04 mas algumas atualizações passadas também, ele já tinha essa função que eu vou mostrar agora clicando para o lado você tem esse menu, esse menu de notícias que se chama Google Discover, o que a gente vai fazer aqui? a gente vai desativar esse menu de notícias e vamos deixar o aparelho aqui mais leve, mais fluido, com menos travamentos então nós vamos no botão de configuração em seguida nós vamos em tela inicial em seguida nós vamos novamente em tela inicial e aqui vamos desclicar essa opção Google Discover você clicou aqui, voltando para a tela inicial, arrasta para o lado, nada acontece, sumiu aquele menu de notícias antes, por isso o aparelho vai ficar mais leve, mais fluido pessoal, essa dica é muito preciosa, geralmente para quem tem pouca memória RAM no aparelho, tá se você tem um aparelho aí com 6, 8 GB ou 12 GB de RAM, não tem necessidade realmente de você desativar esse Google Discover pessoal, esse foi o vídeo, deixe seu aparelho mais leve e com menos travamentos se gostou deixa um like, se inscreve no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo